Uma moça grávida de oito meses. Ela foi agredida por duas mulheres em Santos Dumont, na Zona da Mata. A agressão foi filmada pelas próprias suspeitas. Depois, elas publicaram um vídeo nas redes sociais. A repercussão do caso, que aconteceu no dia 5 de outubro, foi grande e as envolvidas resolveram falar sobre o que aconteceu. De acordo com as suspeitas, a grávida é usuária de drogas e estaria criando confusão com a família delas. Já a grávida alegou que foi agredida injustamente. E essa não foi a primeira vez que essas mulheres se envolveram em confusão. No dia 28 de setembro, uma briga entre elas num pátio de um pôs de combustível também virou caso de polícia. Vamos ver na reportagem da Lúcia Ribeiro. Balança aí. No vídeo, uma mulher grávida de oito meses aparece sendo agredida por outras duas mulheres. Com varas e pedaços de pau, as suspeitas atingem a vítima, que continua caída tentando se proteger. A gravação foi feita pelas próprias suspeitas no bairro Água Espraiada, em Santos Dumont, na zona da Mata Mineira. A agressão foi no dia 5 de outubro. Uma das suspeitas que aparece na imagem é a Josi. Segundo ela, a vítima teria se apossado da casa do tio dela. A minha revolta mais, que a casa é dele, ela dependeu de um favor, ele deu o abrigo e ela é agredida. Já tem várias ocorrências, vocês podem ir na civil procurar saber quantas vezes a polícia veio aqui. Eu chamei, a polícia falou, ainda bem que você está ajudando o seu tio a tempo, porque essa casa estava um ponto de chips em casa de ponto de droga. Ela disse ainda que a grávida também roubava o tio dela. Até o celular novo dele, que está ali as notas, ela levou. Outra mulher que aparece na gravação é a Cheyenne. Ah, vocês bateram na barriga dela. Não, no momento nenhum, ninguém bateu em barriga, nem na cara, para não judiar, foi apenas na perna. Não perdeu o filho, não, que eu levo aonde ela está fumando o crack e o filho dentro da barriga. Que ela não perdeu o filho, não. Igual o que eu estou revoltada, que todo mundo está me julgando. Mas por que os outros não julgam nas biqueiras que ela fica fumando droga? Para depois vir agredir meu tio. Já a vítima, que preferiu não se identificar, alegou que está sendo perseguida pelas duas mulheres. Mas vai ser boa vergonha na minha vida, sabe, porque não devo nada a elas. Grávida do sexto filho, ela também disse que não usa drogas. Usar a droga não fui não, já fui traficante mesmo, sabe. A grávida também negou as acusações de roubo. Vou roubar ou não roubei não, porque se eu roubasse dele, ele não entregava a chave nas minhas mãos. E essa não foi a primeira vez que as mulheres se envolveram numa confusão. No dia 28 de setembro, outro vídeo mostra uma briga entre elas num posto de combustíveis. As imagens também foram publicadas nas redes sociais. Não vai, não vai, não vai. Na publicação feita pela Josi, ela escreveu que isso é o que acontece com quem atravessa o caminho dela. Nós entramos em contato com a polícia civil, que informou que existem vários boletins de ocorrência envolvendo as mulheres mostradas na reportagem. A polícia disse ainda que já existe um inquérito policial em andamento para apurar as agressões contra a grávida. Mas disse que não há um prazo para a conclusão desse inquérito. Não, vamos lá. Não, vamos lá. Não, vamos lá. A polícia pôr toda. A polícia pôr toda. Tchau, tchau.